Jaca, jaca, vai Marius, vai Marius! Bravo! 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 Bravo, bravo Marius! Bravo, bravo Marius! Bravo, bravo Tată! Bravo, Ceosu! Iau, uite, ia! Bravo! Bravo, nu-ți nu-l tare! Bravo, bravo, bravo! O que é isso? Bravo! Vamos a dar um! Ei! Três! Três! Vai, Pumicão! Prazeria, vai! Prazeria! Ok! Bravo! O que é, pessoal? Vale! Pai, eu não me lembro! Um, Pai, nós estamos na ação. Tego! 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 Apenas gol, estou chegando com desdobes ou seja a entrada aves! Pai, Enquanto! Masrevo, eu não deixei de vergonha!